Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Cano Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, mais um vídeo aqui de gameplay delicioso Desta vez trazendo um Pro Player jogando com Ryu pra vocês E o nosso querido Flawless Deku jogando mais uma vez com o nosso brother Jimmy A gente já viu muitos gameplays dele aqui no canal Ele jogando com o personagem que é foda pra caramba E nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje aqui Ele joga com um player muito foda também, um jogador na verdade De Ryu que domina bem as partidas até com o personagem também, saca? Então são partidas assim de alto nível e vocês vão ver aqui como é que o negócio fica bem divertido de assistir Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra na periodificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí Entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Minha Lua estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você, querido inscrito E já estamos com ingressos da Brasil Game Show Pra poder sortear pra vocês aí nesse mês de setembro Então fiquem ligados, principalmente nas nossas lives Que vão acontecer esses sorteios Beleza, pessoal? Então vamos lá Sem mais delongas Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essa parada Estamos aqui com o vídeo devidamente preparado, como eu disse Mais uma vez Esse vídeo ele vem do canal do Flawless The Cool Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado Pra vocês darem uma olhada lá no vídeo depois Na íntegra Se inscrever no canal do cara Deixar um like, deixar um comentário Poder dar uma força pra ele também Pois ele tá trazendo muito conteúdo legal do jogo pra nós Então vamos lá Eu vou deixar o vídeo aqui mutado Como de praxe Porque não tem som basicamente É só os botões e tudo E a gente vai comentando cada uma dessas lutas Vamos lá Começando aí a lutinha do nosso querido Ryu Lembrando que o Flawless The Cool tá de Jamie E o outro cara ali Que eu esqueci o nome dele agora Tá até no título do vídeo Ele tá jogando de Ryu Já começamos aí com um cross-up do Jamie Que não conseguiu completar o combo Mas acabou pegando ali o último hit Ryuzão da massa ali Acabou fazendo um tatsu ali completo Que acabou pegando Ó, excelente combo de 4 hits ali no canto Botando uma pressão absurda no Jamie agora Dá pra poder ver que o cara manja um pouco mais ali Do gameplay do Ryu Mas o Flawless The Cool A gente sabe também Que ele tá bem acostumado com o Jamie Com base na quantidade de partidas Que a gente viu aí acontecendo Nos vídeos que a gente trouxe aqui no canal, né? Mandou ali aquele cross-upzinho maroto Ó, se afastou ali Acabou conseguindo aproveitar ali o Hadouken Mandou ali já um combinho Situação complicada ali Pros dois lutadores, rapaz Olha só os filetes de vida Que tem ali de cada um deles E o Jamie acabou levando melhor Nesse agarrão, mano Acabou que o vídeo aqui Ele deu uma baixada pra 360p Eu acabei não vendo Mas estamos em 1080p mais uma vez, pessoal Vamos lá Jamiezão ali já conseguiu Um golpezinho Ativou as bebidas No caso ali que ele já tá com quatro Mandou o combinho ali amplificado Mandou um overhead ali Drive rush com agarrão Meu Deus, engana pra caramba esse track, hein? A pressão absurda que o Ryu tá sofrendo ali Agora dá pra ver que o Flawless The Cool Tá com um domínio muito grande do jogo Principalmente do personagem Jamie, né? Que é o que ele tá jogando mais ali Ryu tentando sair da pressão de todo jeito Mandou aquele combaço com Critical Art ativado Que coisa linda Olha o dano Olha o dano disso, galera Sete hits ali Só precisou de um hit confirm, cara Pra poder mandar um Critical Art ali E quase igualar a partida Jamie tá com um drive rush ali, ó Esgotado Drive rush não A barra de drive, perdão Esgotada Acabou de se recuperar ali Fez um tatsu meio que na loucura Defendido pelo Jamie E acabou sendo punido E o Jamie que levou a melhor nessa luta aí, cara Eles tão fazendo, até onde eu tinha visto aqui Uma melhor de três Parece, né? Os dois lutadores Vamos lá Primeira luta aí agora do nosso querido Jamie Ryuzão já botando aquela pressãozinha ali agora Tentando um cross-up Ele não conseguiu nada Muito bem defendido ali pelo Jamie Os golpes do Ryu Mandou um Shoryuken ali agora Não salta, hein? Perryzinho ali Começou tarde demais Acabou tomando Hadouk Não consegue a conversão completa Agora sim Nossa, ele uifou o terceiro hit Ryuzão ali agora Mandou aquela bica com o Shoryuken Convertendo três hits ali também Mais um Shoryuken de pé ali no pulo do Ryu Ó, colocando ali o personagem no canto Já vai o Jamie aplicando a sua pressão Saiu muito bem do agarrão ali agora Tomou mais um agarrão Meu Deus Mas agarrão que tá comendo solto ali, né? Por parte do Flores de Kool principalmente Ó, já conseguiu uma conversãozinha ali Marota Meu celular despertando No meio da gravação ali, rapaz Que coisa Vamos lá Jamesão ali já botando aquela pressão absurda Já tá com três bebidas ali Mais uma ele consegue ativar o boost Mas eu acho que ele vai acabar não precisando Ai, mandou aquele overhead ali Nossa, que conversão Até fiquei calado ali prestando atenção Porque eu fiquei tenso no final dessa luta, cara Ryuzão conseguiu uma bela conversão nesse final aí Pra poder levar o primeiro round, hein, mano? Jogando super bem ali, ó Mandando aqueles foots ali Observando o oponente com calma Pra poder verificar ali o melhor momento de reagir, né? Vamos dizer Conseguiu um belo cross-up ali Com uma conversão que acabou não sendo completa Faltou um hit Eu não sei se isso foi proposital Valeu HP dos dois personagens ali no momento Estão igualados Ryuzão acaba conseguindo um combo ali agora Com esse Shoryuk no final Jamie consegue uma bela conversão Vai observando Ativa ali as quatro bebidinhas Poder dar aquele boost ali nos seus ataques Ryuzão defendendo super bem A pressão do Jamie ali agora Consegue uma pequena conversão assim Vamos dizer assim, né? Consegue um belo Shoryuk também Tá pra poder fechar esse round ali agora Ryuzão Vantagem extrema pra ele nesse momento Mas o Jamie ele pode vir ainda, hein, mano? Critical Art ativado ali pro Ryuzão Jamiezão botando aquela pressão E consegue um belo cross-up Pra poder fechar a segunda luta O Ryuzão, mano Mandou bem, hein? Mandou bem pra caramba Jogou o que sabe ali Ó, Jamie O Ryuzão mandou ali o seu drive rush Deu aquela enganada ali Conseguiu um belo agarrão Ryuzão ali no pulo Jamie mais uma vez no seu counter-hit ali Com golpe low Completando o combinho Já botando aquela pressão Com o Ryuzão no canto Situação complicadíssima agora pro Ryuzão Mandou um agarrão ali Tentou mais um plantamente defendido Tem que ficar esperto com esses agarrões Do Florence Deku, mano Conseguiu um counter-hit Mas não a conversão completa Excelente Shoryuken ali Agora no pulo Olha aí, ó Parou ali a string no meio Achando que não ia converter completamente Mandou um overhead ali Que não foi totalmente Completado, vamos dizer assim Em termos de combo Mandou um parry ali, ó Mandando a Hadouken a rodo Tentando sair dessa pressão do canto Mais um agarrão Do nosso querido Florence Deku Olha só, mano O overhead dele com o low do Ryu Os dois se bateram ali, vamos dizer, né? Nossa, o ifo bonito Ele é agora o agarrão Mas não conseguiu fazer a punição O jogador de Ryu, cara Faltou um pouco mais de experiência No Street Fighter 6, vamos dizer assim Saca? Que como a gente disse nos outros vídeos, né? A galera ainda tá aprendendo Isso aí são builds de teste Que eles pegam nos eventos Pra poder brincar ali Jogar e tudo mais E como a galera tem experiência Em jogos de luta Saem umas lutas mais alto nível, vamos dizer, né? Mas quando essa galera tiver o jogo em mãos Aí a gente vai ver partidas De altíssimo nível de verdade, cara Vai, vamos lá Ryuzão ali agora Mandou um Hadouken Jamie já levou o primeiro round Como eu disse Eles estão fazendo uma melhor de 3 Então já tá acabando esse vídeo Vamos dizer assim Ryuzão ali mandou aquele Hadouken Excelente Shoryuken colocado ali também Já vai mandando uma chuva de Shoryukens Não, é Hadouken, né? Vai mandando uma chuva de Hadouken ali agora no Jamie Colocando a pressão ali agora Ryu no canto Uma situação complicadíssima 5 hits ali Muito boa a conversão Mais um agarrão Nosso querido Florence Deku Mandou ali um overhead Com o Drive Rush Não conseguiu a conversão do agarrão Tava esperto o Ryu Nossa, não conseguiu ali no Punish Counter A conversão completa Tomou ele Nossa, que legal Mano, essa conversão Ele mandou uma voadora Nossa, velho Esse Shoryuken ali Meio que farofado Vamos dizer assim Que ele mandou no finalzinho aqui agora Parece que tava meio que escrito nas estrelas Mas olha só Essa conversão final dele aqui com a voadora Ele pegou o Ryu lá em cima no arco A voadora e ainda conseguiu uma conversão embaixo Ficou massa esse finalzinho Pum, pum Bateu em cima E quando ele desceu Ele conseguiu fazer a conversão com o Shoryuken de pé Vamos dizer assim do DM E aí o Shoryuken Escrito nas estrelas ali Meio farofado Que acabou fechando aí Essa série de três partidas, né Mais uma vez Pro nosso querido Flawless Deku E é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Mais esse videozinho de Street Fighter aqui Com o gameplay pra vocês, tá Lembrando, pessoal Rapidinho aqui também Essa semana, na quinta-feira Nós teremos aí a TGS Onde nós teremos trailer de Street Fighter 6 Provavelmente com novos personagens Pra gente poder conferir E também, no dia 16, sexta-feira Nós teremos mais novidades do jogo aí Provavelmente do World Tour Onde eles vão mostrar também pra gente Um pouco do modo história Da campanha Que a gente vai criar personagens e tudo mais Então a gente vai trazer Essas novidades aqui pra vocês também Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho, meus amigos Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam dessas dúvidas Que eu acabei de mostrar pra vocês Vamos ficar por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos